Música Parece que algo emerge do fundo do rio e assusta os ribeirinhos que imediatamente se afastam do local assustado. Pelo vídeo não dá para perceber o que seria, mas os ribeirinhos veem algo e pelos seus diálogos parece ser alguma coisa grande. Na conversa entre eles fica claro que não seria nenhum animal, mas também não dá para saber o que eles estavam vendo. De qualquer forma era alguma coisa bem grande, já que levanta uma onda enorme no leito do rio. E vocês, o que acham que seria? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Música Música Tá doida? Música O bagulho é doido, mas olha lá o mano, caralho. Música 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 Caralho, olha lá o mano. Música 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 Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um joinha e se inscreva no canal e não perca as próximas postagens. Música Música Música